Olá, chamo-me Tiago Camacho, tenho 33 anos e sou a cabeça de lista do Partido Livre às eleições legislativas regionais de 2023. O Partido Livre concorre pela primeira vez às eleições regionais, mas conta com uma equipa que já concorreu às eleições autárquicas e legislativas nacionais. O Partido Livre utiliza o sistema de primárias abertas, não só para membros do Partido, mas para a sociedade civil, algo que não existe noutro Partido. E durante essas primárias abertas, os candidatos são escolhidos com base nos debates e nessas propostas que são apresentadas pelos membros do Partido e também pela própria sociedade civil. O Livre pretende criar na região o Estatuto Pensionista, que garanta transportes gratuitos e medicação gratuita a todos os pensionistas da região. Pretendemos criar também a Assembleia de Cidadãos ao longo das freguesias existentes na nossa ilha e Porto Santos, que garanta que os cidadãos estão mais perto da política, que questionem e falem connosco aquilo que necessitam e daí sim implementar como proposta na Assembleia. Acreditamos que a Madeira precisa de uma voz livre na Assembleia Legislativa da Madeira. E daí estamos focados e empenhados a ser a vossa voz no dia 24 de setembro de 2023. Nós, o Livre, acreditamos que estaremos presentes nesta nova legislatura na Assembleia Regional. Por isso, contamos com o vosso voto no dia 24 de setembro, porque a Madeira merece também ser livre, os madeirenses e porto-santenses merecem ser livres. Por isso, voto no Livre. Música Música Música